Peixes, como é que tá? E peixes. A carta de peixes é a carta dos enamorados, então determina que realmente é uma semana. Um pouco de testes pro peixiano, pra psiana. Por quê? Porque as coisas vão estar ali, né, tendo que tomar uma certa atenção, tendo que tomar um certo momento de decisões. Mas onde você tem que decidir pra resolver e vai ser definitivo? Não, eu tenho que me responsabilizar por isso, me responsabilizar por aquilo. Eu tenho que falar pras pessoas o quanto eu gosto, eu tenho que tomar atitudes gostosas. Então, é isso, a decisão vai estar exatamente em tomar atitudes positivas no teu dia a dia. Então, faça isso que vai dar certo a semana, vai ser ótimo. E o farolzinho de peixes? Já o farol, a gente vê certa atenção aí, principalmente quando a gente fala da parte emocional. Então, podem haver brigas, podem haver discussões, o signo de peixes ali tá tendo uma certa atenção. Então, no trabalho, também tem a ver com as relações profissionais. E aí, pede atenção. Já na casa, vale a pena você trabalhar o ritual, trabalhar a meditação e ficar em paz. Porque a tua casa vai estar ótima em questão de energias. Maravilha! 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 Maravilha!